No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como é que faz um forno de pó de serra com duas bolcas. Eu fiz essa com duas bolcas pra ver se um fogo só eu cozinho em duas panelas ao mesmo tempo. Aí pra começar, fiz a base aqui, você tá vendo? Tem a base, aí vou colocar essa tela aqui pra fazer o forno. Porque aqui ele não vai cair a cinza do pó, vai cair pela aqui. Aí eu vou fazer passo a passo pra mostrar pra vocês como é que é simples de fazer. Você faz a tela, né? Arrumei essa telazinha. Aí fiz de aranha. E fiz essa base que tá aqui. Aí eu vou construir aqui. Tô fazendo o tamás pra ficar aqui, sabe o que é? Aí eu vou fazendo ela devagarzinho e mostrando pra vocês como é que é pra fazer. Arrumei o forno aqui, a parte dos tijolos. Eu já estourinho. Já coloquei a greca, não se viu, a greca fica aqui embaixo. E tem a entrada de ar embaixo. Aquela entrada de ar que eu deixei, tá aqui, ó. Deixa eu entrar de ar que ela passa pela aqui e sai aqui, ó. Nesse buraco aqui. Ela sai aqui, só entrar de ar. E a entrada da fumaça, vocês podem ver. Deixa eu ver se dá pra filmar aqui. Ficou aqui, ó. Falta terminar a fumaça, limpa aqui. Pra sair lá pra fora, pra pegar o buí lá do outro lado. Aí, já tá tudo pronto. Agora eu vou colocar as bocas, que é essa daqui, ó. Essa aqui, ó, a boca vai ficar aqui. Aí eu vou botar uma... Vou fechar aqui e vou botar outra boca. Aqui, desse outro lado aqui. Aí, quando eu tiver feito e assentado aqui as bocas, eu vou filmar pra vocês como é que vai ficar. Mas é simples de fazer. Se levantou as paredesinhas, deixou a entrada de ar por baixo. E aqui é o bueiro que vai sair, a entrada de fumaça. Vai sair lá pra trás. E já tá feito o porno. Mas depois eu vou testar as duas bocas com o porno ao mesmo tempo. Pra ver se vai ficar bom. Até... Deixa eu terminar aqui, fazer aqui ainda. Tá filmadinho, filmando de passo a passo, pra ficar mais fácil de vocês entenderem. Tem aqui o forno, que é dois buracos que eu fiz, duas bases, pra botar pra dois, duas vasilhas ao mesmo tempo. Aí aqui já tá feito o fogão aqui, a pó de serra. Vou colocar o pó de serra aqui e vou colocar o pó de serra nesse outro lado de carro também. Que vai ser os dois fogos aqui. Vai ser o pó aqui no meio, daqui pra aqui. Vocês podem ver que tem dois buracos. E aqui no meio do fogo, do fogão aqui, desculpa aí, do fogão, tem um buraco aqui, bem aqui, que sai aqui, que pega o bueiro, que é isso aqui. Porque ele vai sair daqui, que é pra a fumaça não ter fumaça, a fumaça sair por ele. Na tela embaixo, que dá pra vocês verem, aqui nesse bueiro aqui tem uma tela, que é pra entrar de ar. Que vai sair aqui, que eu mostrei lá no começo. E vai sair aqui o ar, pra dar pressão no fogo. E fica melhor, porque tem que ter entrada de ar. E a fumaça, ela entra por aqui, por trás aqui do bueiro aqui, pra sair lá. Aí tá feito aqui mais um fogão, a pós de serra, com duas saídas, pra duas vasilhas. Ficou bom, perfeitinho. Terminido agora. E aqui já tá feito mais outro vídeo. E graças a Deus, vai dar tudo certo. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Esse aqui já tá pronto. E no próximo vídeo eu vou mostrar ele funcionando. Isso aqui, só pra vocês aprenderem a fazer, como é que faz um fogão com duas bucas de papel de serra. Que isso aqui foi feito pra fazer, as duas bocas que o pessoal pedia. Que era pra fazer com duas bocas. Pra cozinhar duas panelas ao mesmo tempo. Aí eu disse, vou fazer um ar fiz esse. E graças a Deus, vai dar certo. Que eu já sei que vai. E amanhã vocês vão assistir outro vídeo. Ele funcionando. Ele, já com as panelas. Esse aqui foi só pra mostrar como é que faz. Pra vocês aprenderem a fazer. Que é simples de fazer. Pega dois círculos. Eu tenho esses círculosinho já. Esse aqui eu fiz, que é uma chapa de ferro. Uma chapinha de ferro. Enrolei e fiz a outra boca. E aqui é a entrada da fumaça. Que nem eu mostrei no começo. E aí embaixo, a entrada de ar. Que é pra a chama subir. E tá feito mais um vídeo. Obrigado por tudo. Até o próximo vídeo. Que vai ser a inauguração. Tchau.